Irmãos amados Que em tudo foi triunfante Nós venceremos por seu valor Sempre avante Cristo é o valente Que por seu povo elejará Cristo o forte O ondipotente A glória eterna Nos levará Sempre sejamos perseverantes Pois certamente vamos vencer Por Jesus Cristo na fé constante Nós poderemos prevalecer Sempre avante Cristo é o valente Que por seu povo elejará Cristo o forte O ondipotente A glória eterna Nos levará Nos levará Deus Ao inimigo Resistiremos Até chegarmos Ao lar dos céus Sempre avante Cristo é o valente O ondipotente Que por seu povo elejará Cristo o forte O ondipotente O ondipotente A glória eterna Nos levará Nos levará A glória eterna 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 A glória eterna